Eu quero que você me dê a mão Vamos sair para ver o sol Eu quero que você me dê a mão Vamos sair para ver o sol É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz Essa canção É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Sem pensar no que foi que chorei Que sonhei O que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Ainda estão a dançar Eu quero que você me dê a mão É de manhã Vem o sol Mais os pingos A chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alagre Que me traz Essa canção Eu quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei O que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver O sol Larararino Eia 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 E lararino Eia Eia E lararino Bem-vindos Bem-vindos ao programa Estação Cultura Obrigada Obrigada Vocês estão situados no Rio de Janeiro Certo? Mas não são cariocas Sim, estamos no Rio Em Minas no momento Sou mineira Sou paulista De Araraquara Eu sou de Cataguases Minas Gerais E esse projeto Da Dolores Duran Como surgiu Qual a ligação que vocês têm Com essa artista Com o repertório Sim, a Dolores Acho que teve no meu inconsciente Desde menina Que a minha mãe Sempre foi apaixonada Pela Dolores Duran Desde cantar Olava As canções da Dolores Em casa E a primeira música Que me fez Ter a consciência De quem era a Dolores Duran Era por causa de ver você Que é o nome do show E em 2008 A gente teve essa ideia De fazer essa homenagem A Dolores Que em 2009 Era os 50 anos De morte De Dolores Em 2009 Sim Uma artista que Nos deixou prematuramente Ela tinha 29 anos Sim, aos 29 anos Ela faleceu dormindo Sim, mas é uma trajetória Muito marcante Que deixou clássicos Da música brasileira Sim, ela é uma das cantoras Mais gravadas Compositoras Compositoras, é, desculpa Uma das compositoras Mais gravadas no Brasil Só tem sucesso, né? Sim Essa música aí Vocês tocaram Uma composição De parceria dela? É, a parceria dela Com o Tom Jobim Olha só E foi assim Vou contar rapidamente Claro Ela e ele estavam Na Rádio Nacional Dentro de um estúdio Dentro dessa sala Tinha um piano Com vários colegas Ela escutou Ele tocando a melodia Ele tinha acabado De dar para o Vinícius De Moraes Passou a mão Dentro da bolsa Tirou um lápis De sobrancelha Pegou um guardanapo De papel E escreveu ali Em dois, três minutos Essa canção Por causa de você E deu para ele Veja só Eu vou pedir para vocês Tocarem outro clássico Agora Que é A Noite do Meu Bem Que é apenas De Dolores Duran Isso mesmo Obrigado 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 Para enfeitar A Noite do Meu Bem Hoje Eu quero paz De criança dormindo E o abandono De flores se abrindo Para enfeitar A Noite do Meu Bem Eu quero A Alegria De um Barco Voltando Quero Ternura De Mãs Se Encontrando Para enfeitar A Noite do Meu Bem Ah Eu quero amor Um amor mais profundo Eu quero toda Beleza do mundo Para enfeitar A Noite do Meu Bem Eu quero a alegria De um Barco Voltando De um Barco Voltando De um Barco Voltando Quero Ternura De Mãs Se Encontrando Para enfeitar A Noite do Meu Bem Comece bem Demorou a Chegar Eu já nem sei Se terei um olhar Toda a Pureza Que Eu Quero Vida 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 Autorais E a gente Lançou O Clipe Da Música Pouco Tempo Que é a primeira Música E a gente já está Em fase de divulgação Desse trabalho Que pode ser encontrado Max Robert E Marce Porena Pouco Tempo Chama a Música Já está disponível No Youtube Legal Obrigado pela participação Gente Eu vou pedir para vocês Tocarem outra música Mas antes vamos Convidar aqui o pessoal A temporada Por causa de você Quinta, sexta e sábado Às nove da noite No Café Fonfon Que fica ali Perto do Parque da Redenção Na Rua Veira de Castro Número 22 Isso Contando as passagens Da vida da Nuno Dolores A poesia dela Legal, obrigado Estação Cultura Fica por aqui Programa de hoje Voltamos amanhã Com mais informações Da cena cultural do Estado Tchau e até lá Você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam Cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Nós somos a vida E o sonho Nós somos o amor Entre Meu bem Por favor Não deixe o mundo mal E levar outra vez Me abrace sim Amém